Pre-pre-paz, a partir de agora, o show vai começar. Por isso que eu digo, só vai beber e menino. Este sim faz a festa. Sucesso pra galera, curtir, menino, dar o meu CD. Ainda não me chame de meu nevo, ainda não me chame de bebê. Ou que era assim que ela me chamava, e um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer. Por isso que eu digo, só vai beber e menino. É muita luxúria. Obrigado meu parceiro Antônio. Amor não é segredo entre a gente, e o meu término é recente. Você tá arrumando o que ela que virou. William Sazão, Viva, Sorrai, Bebendo, Juazê. E esse sentimento pendente, e esse tem bagunça a minha mente. Vai passar um dia, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado. E não tivesse no presente, uma pessoa, uma no passado. Aceitar essa situação, é uma forma de amor. Ainda não me chame de meu nevo, ainda não me chame de bebê. Porque era assim que ela me chamava, e um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de bebê. Ainda não me chame de bebê. Porque era assim que ela me chamava, e um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de bebê. Porque era assim que ela me chamava, e um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu nevo, ainda não me chame de bebê. Porque era assim que ela me chamava, e um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer. Essa é a minha nova CD, música nova do William Sazão. Bora, Edson, CD, grava tudo aí, pedi. Foi amor a primeira vista, quando te encontrei, quando te falei meus sonhos e vencei. Nós fizemos, mas tudo acabou. De repente foi embora, e me deixou. Não me ama de verdade, isso foi uma ilusão. Te amei até demais, foi coisa do coração. Me traiu como outro alguém, foi embora e me deixou. Não ligou pro sentimento, nosso amor se acabou. Foi amor a primeira vista, quando te encontrei, quando te falei meus sonhos e vencei. Quantos planos nós fizemos. Mas tudo acabou, mas tudo acabou. Mas tudo acabou, de repente foi embora e me deixou. Não me ama de verdade. Não me ama de verdade, isso foi uma ilusão. Não me ama de verdade, isso foi uma ilusão. Não me ama de verdade. 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 Não me ama de verdade, isso foi uma ilusão. é Aí é bom. Todo cachorro é dono, você não vale nada, saia da minha casa, coração de osso, todo cachorro é dono, você não vale nada, saia da minha casa, coração de osso. Chegou a sexta-feira, vou ligar meu paredão, vou te levar novinha, escutar meu batidão, batidão. Mas todo final de semana eu me conto com a vozada, tocando louro em CD, respeita a pegada. Dia das mães, vou estar aqui no Hélio, no Juazeiro, é pra galera. Vai lá, respeita a pegada. Novinha vem fazendo amor, entra aqui no meu carrão, agora faz um gemidão. E vai descendo até o chão, topinha vem fazendo amor, entra aqui no meu carrão, agora faz um gemidão. E vai descendo até o chão, bota, 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 bota. Olha, chegou a sexta-feira, vou ligar meu paredão, vou te levar novinha, escutar meu batidão. Mas todo final de semana eu me conto com a vozada, tocando louro em CD, respeita a pegada. Novinha vem fazendo amor, entra aqui no meu carrão, agora faz um gemidão. E vai descendo até o chão. Novinha vem fazendo amor, vai, 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 vai. E vai entrar aqui no meu carrão, agora faz um gemidão. E vai descendo até o chão. Meu parceiro é Antônio Chameguerde, Elison Cede, Sistouradinho de Gascavel, meu rei, Tom Maior, vai, vai, vai. Jonas Cede, o Maralho e a Aracati, o Marueto. Dia das mães vou estar no grupo do Ezio, tocando, pra galera curtir William Sado, Sorra e Bebendo, meu patrão Agora vem fazer amor Um, dois, três, quatro Vem comigo assim Eu sou o raqueiro vaidoso Eu sou o raqueiro pegador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor O meu patrão, seu carralho Está com o peito rasgado De tanto correr do mato Ele sempre apaixonado Eu vou levando uma morena Quem é o cantor? Na garupa do cavalo Quem é o cantor? Eu vou levando uma morena É na garupa do cavalo Eu vou levando uma morena É na garupa do cavalo Olha o carralho só correu Porque o moço se soltou Quando um abriu a ponteira O cantor entrou Eu vou levando uma morena E foi o meu primeiro amor Eu vou levando uma morena E foi o meu primeiro amor Olha eu falei com o fazendeiro Pra casar com a filha dele Ele disse a minha filha Só casa com a engenheira Eu não criei moça nobre Na terra, rapaz, do rio raqueiro Mas eu não criei moça nobre Na terra, rapaz, do rio raqueiro Andava no meu carro Com o paredão regaçado Quando eu avistei uma morena Do meu lado Dançando e remexendo Na movimentação Falei o livro e disse aí Vai não aguentar não Falei o livro e disse aí Vai não aguentar não Prepara aí novinha Pra dançar como se dança Vai dançar bem com os dozena Pegada da poltronca Prepara aí novinha Pra mostrar como se dança Olha bem com os dozena Manda o suinho, mãozinha Olha, prepara aí novinha Pra mexer como se dança Sabe de nada Olha, prepara aí novinha Pra dançar como se dança Olha bem com os dozena Pegada da poltronca Andava no meu carro Com o paredão regaçado Quando eu avistei uma morena Do meu lado Dançando e remexendo Na movimentação Falei o livro e disse aí Vai não aguentar não Falei o livro e disse aí Vai não aguentar não Prepara aí novinha Olha, prepara aí novinha Pra mostrar como se dança Olha bem com os dozena Pegada da poltronca Prepara aí novinha Pra mostrar como se dança Olha bem com os dozena Pisar de nada Para a novinha Pra dançar como se dança Olha bem com os dozena Pegada da poltronca William Sato, Sorra e Bebê Marueto Eles são CD Eu tô de Rai Lux Vai, vai, vai Todo mundo dança no pão Olha que eu tô de Rai Lux SW4 Raparigueiro Sou um rei dos contatos Eu tô de Rai Lux SW4 Raparigueiro Sou um rei dos contatos Olha no maro 22 A novinha fica louca Alçando o paredão Vai descendo até E olha no maro 22 A novinha fica louca Dançando até no chão Vai descendo Vai tá que a novinha vai A raiz vai Vai descendo vai No banco de praia Vai A na luna vai A lourinha vai A na cena vai No banco de praia Vai A lourinha vai A Sofia vai A valesca vai Vai descendo vai Que eu disse A novinha vai A valesca vai Vai descendo vai Obrigado Edson C2 William Sardes Sou raiva É velho C6 Tô 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 Olha que eu tô de Rai Lux SW4 Raparigueiro Sou um rei dos contatos Olha que eu tô de Rai Lux SW4 Raparigueiro Sou um rei dos contatos Alô maro 22 A novinha ficou louca Dançando e balançando Vai Com o dedo na boca Roda um ar um ventido A novinha ficou louca Tando aqui dançando Eu digo assim Vai A novinha vai A novinha vai A raiza vai Vai descendo vai Toma a gole e vai Ao vivo direto O clube do Hélio Do Juazeiro E no Sardes Sou raiva É velho Vem pra cá Menino A Sofia vai Tá tudo ao vivo, hein William Sartre O Juazeiro No clube do Hélio Da todo o Brasil Vai Uh Uniceu de vacina Olha o rock Vai Vai descendo vai Vai subindo vai Se você me der Papai Eu disse Vai descendo vai Vai subindo vai Vai descendo vai 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 Eu sou o rock E eu morava no interior Era um cara pra ver Sujeito e trabalhador Queria uma esquema Mas era um pobre coitado Tudo que eu tinha Era só um gol quadrado Olha cansado De surpresa De G.A.K. Vai Vai O pobre coitado Lá do interior Agora pegou uma fama Rapaz Queiro pegador E arregaça o som Bota ele pra tocar Dentro do meu gol quadrado Mas novinha vomita DJ aumenta o som Que não tem como essa não Dentro do meu gol quadrado E vai descendo vai Cole 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 Você me deixa louca Ao vivo Direto Juazeiro O povo dueto William Sato Só raiva É bem-vindo Onde tem vaquejada Eu sempre tô no meio Onde tem vaquejada Eu sempre tô no meio A mulherada grita Chegou Ragueiro No meu cavalo Ele já me montei Eu já perdi As contas Do touro Que derrumpe Onde tem vaquejada Eu sempre tô no meio A mulherada grita Chegou Ragueiro No meu cavalo Ele já me montei Eu já perdi As contas Do touro Que derrumpe Vai Eu sou ragueiro Onde tem vaquejada Eu sempre tô no meio A mulherada grita Chegou Ragueiro No meu cavalo Ele já me montei Eu já perdi As contas Do touro Que derrumpe Onde tem vaquejada Eu sempre tô no meio Eu já perdi As contas Do touro Que derrumpe Vai Ei Ei Sucesso total Ei William Sassó Iber É meu patrão Eu desci Bora batistar O cegado Forró Tá mais nóis Ei Ei Eu sou ragueiro Ei Ei Olha que eu sou ragueiro Ei 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 Eu sou ragueiro Ei Ei Olha que eu sou ragueiro Ei Daqui a pouquinho Cê me arcorrindo Forró Brigola aí Ficou cá E chucatinha Ei William Sass Então vai vai É batista Tá de shotinho Pegola Vai Mas elas gostam de calçar Com seu shortinho Mas elas gostam de calçar Com seu shortinho Mas elas gostam Mas elas gostam Mas elas gostam Não tô nem afim Tô afim de olhar É da bofa da bunda 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 E tá de shotinho Pegodinho Tá de sapato Escadinho Tá de shotinho Pegodinho E tá de sapato, pescado, tá de soltinho, picodinho Mas elas gostam de calçar com seu shotinho Mas elas gostam de calçar Mas elas gostam, mas elas gostam, mas elas gostam Eu tô trapinho, eu vim de olhar, era pouco da bunda Sabe que nada, inocente? Vai baixando! Eu vim de olhar, era pouco da bunda, era pouco da bunda, era pouco da bunda, era pouco da bunda, era pouco da bunda Porque esse sim faz a festa É pra galera curtir, menino Ela me fez comprar um carro, logo eu me amarro em meu carro Ela me fez vender meu gado, fora no condomínio fechado E dei um prêmio de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina ainda é sente Aí não aguentei, falei que o meu coração sente Dá pra mim pé no seu amor Beijado, ser raqueiro, ouvir forró Esse sim faz a festa Beijado, não beijo não Beijado, deixa pé pra usar, germe, meu dedo Cé, não beijo não Beijado, ser raqueiro, ouvir forró Meu dedo, cé, não beijo não Pega a boca e nem ser vergonha do forró Beijado, deixa pé pra usar, germe, meu dedo Cé, não beijo não Não tem amor pra me tirar Ela me fez comprar um carro, logo eu me amarro em meu carro Ela me fez vender meu gado, fora no condomínio fechado E dei um prêmio de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina ainda é sente Aí não aguentei, falei que o meu coração sente Dá pra mim pé no seu amor Beijado, ser raqueiro, ouvir forró Beijado, deixa pé pra usar, germe, meu dedo Cé, não beijo não Não beijo não Beijado, ser raqueiro, ouvir forró Meu dedo, cé, não beijo não Não beijo não Beijado, deixa pé pra usar, germe, meu dedo Cé, não beijo não Não tem amor pra me tirar Vai! Transmissão, viu? Filho de Sato, direto aqui do José, do Cúculo Lépto Daqui a pouco ele tem semelho, correndo forró Olha, para o Mercado, hein? Vai! Vai! Vamos, meu bom! Uh! Para o Batista! Você vai sentar por cima Vai! Vai! Uh! Você vai sentar por cima E o Didi vai te pegar Tô pedido agora, dama, não adianta, tu volta Vai! Eu tô tapinha na bundinha Com o bumbum, ela balança Eu te chamo de malandro Eu tô tapinha na bundinha Com o bumbum, ela balança Eu te chamo de malandro Agora você vai Vai sentar Agora vai sentar E o sucesso total Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vá! William Sato, só vai, bebê, meu patrão Vamos embora Edson, CD E você vai sentar Vou sentar E o Didi vai te pegar Tô pedido agora, dama, não adianta, tu volta Menina Eu tô tapinha na bundinha Com o bumbum, ela balança Meu parceiro Marcos, sua turma e um alô Cara nega Tá encruzilhada com a gente, né? Valeu! Bora mais! Eu tô tapinha na bundinha Com o bumbum, ela balança Eu te chamo de malandro Você vai, vai! Eu tô tapinha na bundinha Com o bumbum, ela balança Eu te chamo de malandro Agora você vai sentar Vai! Vai! Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai, vai Senta Sinta, 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 s Sucesso! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pra pegar mulher, não precisa dinheiro Só preciso dar carroça, eu digo assim, vai É na carroça, roça, roça que ela gosta Bota o calango, chama, chama, chama Quem é o cantor, William Sassu, Raio Arabão, menino Roça, roça que ela gosta, bota o calango Roça, roça que ela gosta É na carroça, roça, roça que ela gosta Sou raqueiro do setão, tenho dinheiro A minha vida é a roça o dia inteiro Eu cuido da fazenda do meu patrão Sou desconhecido, é assim é Chega o fim da semana, eu pego meu gado Eu boto o tubo na carroça, um litro de cana de lado Eu sou conhecido na região Já tão me espalhando, eu aqueiro padrão Meu transporte é uma carroça de goza, é com meu jibão Na carreira com coragem, conquiste meu coração Pra pegar mulher, não precisa dinheiro não Só preciso da pegada, digo assim, vai! É na carroça, roça, roça que ela gosta Bota o galambo, roça, roça que ela gosta É na carroça, roça, roça que ela gosta Bota o galambo, roça, roça que ela gosta É na carroça, roça, roça que ela gosta É na carroça, roça, roça que ela gosta Bota o galambo, roça, roça que ela gosta É na carroça, roça, roça que ela gosta Sucesso na toca, vai, vai, vai! É muita mulher querendo o raqueiro Aqui é só você, que tá, que tá Continuo com essa cama e o paredão do vermelho Do bisco zagadista, eles pegaram o meu gato Mas aqui é muita mulher, quem é o cantor? Continuo com essa cama e o paredão do vermelho Do bisco zagadista, eles pegaram o meu gato Não tem pra ninguém É muita pressão na balada Aqui é foda, eu sou raqueiro É sentação, não tem pra ninguém É muita pressão na balada Aqui é foda É muita mulher querendo o raqueiro Aqui é só você, que tá, que tá Continuo com essa cama e o paredão do vermelho Eu disse é muita mulher E o paredão do vermelho Do bisco zagadista, eles pegaram o meu gato Equipe pé de pano, raio descendo trabalhando Eles são do cd, joão do cd Eu vou beber Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Pegar na boca e fazer amor Mas hoje eu tô de boa, vou me repetir E liga pras amigas pra quem me sair Muita ousadia e curtição As gata tudo doida em cima do paredão Hoje eu tô de boa, vou me repetir Liga pras amigas pra quem me sair Muita ousadia e curtição As gata tudo doida em cima do paredão Eu vou beber É sucesso total O que a namorada me deixou Eu vou beber Pegar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Pegar na boca e fazer amor Mas hoje eu tô de boa, vou me repetir Liga pras amigas pra quem me sair Muita ousadia e curtição As gata tudo doida em cima do paredão Hoje eu tô de boa, vou me repetir Liga pras amigas pra quem me sair Muita ousadia e curtição As gata tudo doida em cima do paredão Eu vou beber O que a namorada me deixou Eu vou beber Pegar na boca e fazer amor Esse sim faz a festa O que a namorada me deixou Eu vou beber Pegar na boca e fazer amor Sucesso pra galera aí Vai, vai Gravares, não se vê E é preciso ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou pegar esse amor que trago aqui Por favor me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Liga tão perto do amor que não poder Beija lá Mas se um dia você me chamar Pra começar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Só o meu peito dizer eu te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só o meu peito gritando eu te amo E toda vez que você me chamar Pra começar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Eu vou responder só o meu peito gritando eu te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só o meu peito gritando eu te amo E ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou Com o mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando um beijo não me arrepiou Quando uma brasta ela não me encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra completar A distância do quase É tipo de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá na coroa da casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá na coroa da casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando uma brasta ela não encaixou O erro dela é não ser você Mas ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra completar A distância do quase É tipo de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá na coroa da casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá na coroa da casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Olha aqui a sua calcinha Ficou dentro do meu carro Até uma camisinha Esqueci no bota-mala A sua camisa tava suja de batom Não lembro como eu acordei Só sei que tava achando bom A sua camisa ficou dentro do meu carro Até uma camisinha Esqueci no bota-mala A minha camisa tava suja de batom Não lembro como eu acordei Só sei que tava achando bom Agora eu lembro que a gente fez amor E foi gostoso Eu te peguei de jeito Te peguei de jeito Te peguei de jeito Olha que foi tudo perfeito Eu disse eu te peguei de jeito Te peguei de jeito Olha que foi tudo perfeito Te peguei de jeito Te peguei de jeito Olha que foi tudo perfeito Te peguei de jeito Te peguei de jeito William Sasson Rai Bebendo Menino Olha que foi tudo perfeito Olha que foi tudo perfeito A sua camisa ficou dentro do meu carro Até uma camisinha esqueci A sua camisa tava suja de batom Não lembro como eu acordei Só sei que tava achando bom A sua camisa tava dentro do meu carro Até uma camisinha esqueci E tava suja de batom Não lembro como Bora marcar Agora eu lembro que a gente fez amor E foi o PP Vai Te peguei de jeito Eu te peguei de jeito Dá outra vez Não é o parê não Vai Vai Olha que eu te peguei de jeito Te peguei de jeito Olha que foi tudo perfeito Vai Te peguei de jeito Te peguei de jeito Olha que foi tudo perfeito Te peguei de jeito Quem é o cantor? Quem é o cantor? Vamos lá! Meu parceiro Marcos O Juazeiro Tá todo mundo com a gente Curtindo e vamos lá Ao vivo no bar do L2 No clube do L2 O Juazeiro A todo Brasil Vamos lá L2 Som CD Daí a boca tem que ser Vergonha do forró Toque e forró Toque e forró Toque e forró Que essa banda é show Toque e forró Menino Toque e forró Pode avisar que o Willamissar Chegou Eu te faço Toque e forró Toque e forró Toque e forró Que essa banda é show Toque e forró Toque e forró Pode avisar que o Willamissar Chegou A banda quando é boa Não precisa dizer nada Maridão tocando Meita banda Sou brincadeira Pegado E o ensalho é diferente Quem é o cantor? É sucesso total Toque e forró Menino Toque e forró Toque e forró E essa banda é show Toque e forró Menino Toque e forró Pode avisar que o Willamissar Chegou Que eu digo assim Toque e forró Menino Sabe de nada E não sei Toque e forró Que essa banda é show Toque e forró Menino Toque e forró Pode avisar que o Willamissar Chegou Bota pra toca Forró Tá vendo ali parceiro Tudo as gatinha Eu tô imaginando Vai rolar Tá vendo ali parceiro É o cantor Duas gatinhas Já tão me imaginando Vai rolar Uma festa Saganiza Todo mundo Pega Eu pego aquela ali Eu pego ela Eu pego o mela E tu Pega a migadela Eu pego o mela Eu pego a migadela Eu pego o mela E tu Vai Pega a migadela Tá vendo ali parceiro Tá de beberib Olha aí É que a dona tá vendo agora Tá aí beber Meu patrão Olha Tá vendo ali parceiro Tudo as gatinha Já tão me imaginando Vai rolar Suca Babá Forró E Embriag E olha a vacinha Vai Pego ela E tu Sabe de cara Inocente Pega, pega, pega Pega, pega Ela é tu Eu pego a migadela Pego ela Pega a migadela Eu pego ela E tu Vai Pega a migadela Meu parceiro Amigolaço Porra Eu tô no cor Meu parceiro é tu Só rai, bebê Ele é o som cê Mariana pega um Esse sim faz a festa E Mariana E Mariana pega, 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 pega É Moral E Mariana É o sétimo ano que tem essa festa Meu parceiro Ela vivia só com o namorado dela E não sabia do que era cortisão A minha noite ela saiu com a minha tela Saiu pra parra, ela saiu na perdição Chegando lá A Mariana pegou geral Até que ela nunca viu E foi aí que descobriu Vai E Mariana pega um Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro Pega cinco E Mariana pega um Mariana pega dois E Mariana pega três Pega quatro Pega cinco Ela vai te pegar de vez Olha que eu mantei uma banda Pra tocar forró de homem Vai Olha que eu mantei uma banda Pra tocar forró de homem Não precisa de ver Sumiga que tem nome Tem que ter sumiga O forrozeiro quer dançar Tem que ter balança Olha que o povo balança Olha que eu mantei uma banda Pra tocar forró de homem Não precisa de feruda Aqui tem nome Tem que ter sumiga O forrozeiro quer dançar Tem que ter pega Olha que o povo balança Vai E toca o porró do jeito Guido e de Ju Porró tem que ser pedo É E toca o porró do jeito Guido e de Ju Porró tem que ser pedo Olha que o povo balança 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 aí menino Olha que eu mantei uma banda Pra tocar forró de homem Não precisa de feruda Sumiga que tem nome Tem que ter sumiga O forrozeiro quer dançar Tem que ter sumiga Olha que eu mantei uma banda Pra tocar forró de homem Não precisa de feruda Sumiga que tem nome Tem que ter sumiga O forrozeiro quer dançar Tem que ter pegada O povo balança Olha que eu danço O forro do jeito Guido e de Ju Forró tem que ser pedo O povo copiou Eu danço o forro Do jeito Guido e de Ju Forró tem que ser pedo Olha que o povo balança Eu passei o Ramo Nicolaçado O forró Obrigado pela força E a galera curtindo Sucesso do Viana Sucesso Obrigado todo Tchamei Gardei O meu escritório tá cheio de rapariga Bebendo e raparigando dentro do meu caminhão O meu escritório tá cheio de rapariga Bebendo e raparigando dentro do meu caminhão Eu desci Ei papai Eu não quero faculdade Ei papai Não nasci pra estudar Eu sou formado Em cima do carralo Vem pro terra O mando gado Até o dia clare Eu desci Ei papai Não nasci pra estudar Eu sou formado Em cima do carralo Vem pro terra O mando gado Até o dia clare Daqui a pouco tem que ser vergonha do forró Minha escola é um parque de vaquejada Minha caneta é um chicote na mão Meu escritório tá cheio de rapariga Bebendo e rapariga Parque de vaquejada Minha caneta é um chicote na mão Meu escritório tá cheio de rapariga Bebendo e raparigando dentro do meu caminhão Ei papai Mas eu não quero faculdade Ei papai Mas eu nasci pra estudar Eu sou formado Em cima do carralo Vem pro terra O mando gado Até o dia clare Eu desci Ei papai Eu não quero faculdade Ei papai Não se faz estudar Eu sou formado Em cima do carralo Vem pro terra O mando gado Até o dia clare Vai, vai, vai Daqui a pouco tem que ser vergonha do forró Pra tocar Vamos lá, né menino William Sasson Olha aqui a vara Cada leite o gato não Bebendo e rapariga No meio da cachorrada Olha aqui a vara Cada leite o gato não Bebendo e rapariga No meio da cachorrada Eu tô com mais cachorra Eu tô com mais cachorra Bebendo e rapariga Eu que mando nessa porra A raca é gostosa Mas eu gostei da cachorra Que sobe no paridão Olha aqui a raca é gostosa Mas eu gostei da cachorra Que sobe no paridão E amarra essa porra Só com mais cachorra Só com mais cachorra Bebendo e rapariga Eu que mando nessa porra, só com as cachorras Só com as cachorras, bebendo e raparigando Eu que mando nessa porra, eu disse só com as cachorras Só com as cachorras, bebendo e raparigando Eu que mando nessa porra Daí que a boca tem sem vergonha do porró Já se encontra aqui com a gente Eu passei Ramon do Coraz, obrigado pela força, meu padrão Lá e vem, lá e vem, lá e vem Lá e vem, lá e vem Saí de casa Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse bar Para, 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 para Porque a cachorra, sou ninguém pode Você para, 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 para Porque a cachorra, sou ninguém pode Hoje de manhã quando despertado eu tô bom Batei um litro de espero, eu não sei pra onde vou A galera me chamando, convidando pra beber Já sei o que eu vou fazer Hoje eu não vou trabalhar 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 Você para, 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 para Porque a cachaça uniu, ninguém pode Você para, 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 para Porque a cachaça uniu, ninguém pode Eles vão ser desgrabando tudo Joga sem vez Bora, gatinho! Vai, vai! Olha, chegou uma sexta-feira Vou ligar meu paredão Vou tirar a novinha E escutar meu batidão Mas tu topina de semana Eu vim com a noca Vai dar na toca Tocando louro em CD Respeita a pegada Todo final de semana Eu me conto uma vozada Tocando louro em CD Respeita a pegada A minha mente fazenda, amor Entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão Esse sim faz a festa Vem, não precisa, só vai, bem, bem, bem Vamos lá! Pazinho, pauzinho, me dá uma Daqui a pouco tem que ser vergonha no forró A galera, a Barça já tá aqui com a gente Aqui, ó Vai, já chega uma sexta-feira Vou ligar meu paredão Vou tirar a novinha Escuta o forró Mas todo final de semana Eu me conto uma vozada Tocando louro em CD Respeita a pegada Tá salvado o louro nas quatro boas Para o louro A minha mente fazenda, amor Pra não chorar Entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão Vai trazendo até no chão A minha mente fazenda Vai, já chega uma sexta-feira Que me guia assim De uma tela A minha parede A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai Que me guia assim De uma tela Aonde eu chego Sou uma sede O noite e dia No meio da putaria O doutorzinho me estourou Toda famada Com mais top do meu lado Sou plebózinha famada Aonde eu chego Tem alô Aonde eu chego Tô a sede O noite Para Marcos Sou conhecido como filho do padrãozinho Meu parceiro Tô te chamando a gente Aqui vem com a gente O sucesso O sucesso Tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô Eles são um cervejão Eles são cervejona Cervejera catim Entrei na Roma dela Com meu carro rebaixado No som do pó da mala Tocando forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite E a gente caiu na barra Três garrafas de vinho Fiquei para uma acompanhada Quanto foi amanhã E do nada ela sumiu O amor foi procurar Com outro cara Ela fugiu De O sucesso Tá roxê Mamãe Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio E tá roxê Cole-se, cole-se, cole-se Você me deixa louca Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo E o coração que é vagabundo Vagabundo William Sabira do Juazeiro Do Clube do Eto Alvi Vem pra cá, menino Pega a boca, eu tenho isso Entrei na Roma dela Com meu carro rebaixado No som do pó da mala Tocando forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima E me chamei ela pra sair Ela se dá um confite Esgarrava de vinho Peguei para uma acompanhada Quando foi ao banheiro E do nada ela sumiu Quando fui procurar Com outro cara Ela fugiu E do nada ela sumiu E do nada sumiu Vagabundo É o sétimo ano dessa festa maravilhosa do Beneficiente Que o Elson CD faz O Elson CD faz Toma o Elson Tá rocheio Tudo começou no forró do Lava Jato A gente nunca larga a medo Daqui todo esse lhe despeio A gente sabe que na hora H Você desfaz e volta pro mesmo lugar Limpa esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Escuta a raiva nessa boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos opa Apaga a luz e vem deitar Escuta a raiva nessa boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos opa Vai! Eu não sou vergonhinho do forró A gente tá aqui com a gente Pra que beijar Se a gente nunca larga a medo Daqui todo esse desespero E você sabe que na hora H Você desfaz e volta pro mesmo lugar Limpa esse rosto Engole o choro A gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Escuta a raiva nessa boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos opa Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar Escuta a raiva nessa boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos opa Apaga a luz e vem deitar Escuta a raiva nessa boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos opa Obrigado gente pra ficando por aqui Venha sem vergonha do forró Dia das mães Chegou a sexta-feira Vou ligar meu parede Vou te ler a novinha Escutar meu partido Todo final de semana Todo final de semana Eu me guardo na rodada Toca de um novo CD Respeita a pegada Mas todo final de semana Eu me guardo na rodada Toca de um novo CD Respeita a pancada Dobrinha vem fazer amor Mas entra aqui no meu carrão Agora faça um gemidão Cadê? Dobrinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faça um gemidão Ai bastão Pega o batistão Obrigado gente Vem sem vergonha do forró Obrigado Nelson Alvin Obrigado pela força Obrigado Por isso que eu digo Quem é o cantor Quem é o cantor Vem fazer amor Obrigado gente Valeu